Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Feitosa Bronze! O tema de hoje é o que eu conquistei como bronzeadora. Então, bora pro vídeo! Bora pro vídeo! Então, vamos lá, meninas! O bronzeamento entrou na minha vida e mudou de forma extraordinária. Vocês não sabem, meninas, o poder que uma mulher tem, tá? Eu consigo, como personal bronze, elevar a autoestima de muitas mulheres e isso não tem preço. Eu, como bronzeadora, aprendi a ser um ser humano melhor. Consegui ter mais empatia pelas pessoas, consegui entender o lado das mulheres. Percebi que com um simples toque, uma simples montagem de biquíni, eu consegui elevar a autoestima de muita gente, tá? Trazer felicidade ao relacionamento. Isso é muito bom, isso não tem preço, meninas. E sem falar o que eu ganhei com bronzeamento. Eu ganhei muitos amigos, eu ganhei muitos parceiros, sabedoria, ganhei muita sabedoria. Pensa bem, meninas, todo santo dia é 20 mulheres aqui no meu espaço. E é todo mundo conversando, todo mundo feliz. E o que eu descobri com bronzeamento? Que existe, assim, várias pessoas com várias histórias diferentes, pessoas que vieram do mesmo buraco que eu, pessoas que vieram lá de cima, pessoas populares. Tem de tudo, né? Você conhece muita gente com bronze. E o bronze abre um leque pra muita coisa, tá? Então, o que é que eu consegui com bronze? Todo mundo que conhece sabe que eu trabalho aqui no fundo da minha casa, aqui na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Eu sou formada em estética desde 2013, personal bronze também, tá? E vocês lembram, né, que quando eu comecei, ninguém dava nenhum crédito pra mim. Eu tô gravando esse vídeo aqui mais pra vocês entenderem a minha trajetória também, né? E quando eu comecei, meu chão era batido de terra. Eu lembro que quando eu comecei a divulgar, as pessoas ficavam com medo de vir aqui no meu espaço. E eu sempre, sempre soube que se dessas coisas com amor, com carinho, com dedicação, que o sucesso viria, uma hora ou outra. E foi isso que aconteceu. Hoje eu tô aqui, meu espaço tá lindo, maravilhoso. Lógico que com muita força de vontade, muito esforço. Não focando só no dinheiro, porque o dinheiro, meninas, ele vem e ele vai também. Mas sim, os amigos que eu conquistei, né? E dizer que é bom demais estar aqui e ser referência nacional. Eu tô com um canal aqui do YouTube, Feitosa Bronze, mais acessado e com maior relevância nacional. E isso é muito bom, meninas, ver o carinho de vocês. Também ver as minhas alunas, assim, eu consigo transparecer o meu conhecimento pra elas. E isso não tem preço, isso não tem preço. Eu também queria dizer também sobre como ser uma bronzeadora. A bronzeadora é assim, você chega, você consegue devolver autoestima pras mulheres. Elas vão, vêm aqui com a autoestima lá embaixo. E você faz aquela montagem de biquíni, ela já se sente valorizada. E depois no final, ela sai com aquela marquinha. Mas sai até flutuando. Você olha assim, sorriso com gato, até nos cantos das orelhas, assim. Aí você olha, você fala, gente, eu fiz um bom trabalho. É aí que eu comecei a pensar. Falei, gente do céu, eu consigo devolver autoestima pras mulheres. Eu consigo deixar as mulheres felizes, né? As mulheres que faz tempo que tá no relacionamento, muitas das vezes destrutivo. Vem aqui pra, pelo menos, tomar um sol pra cuidar de si. Pra esparecer um pouco a cabeça. E eu acho que o meu espaço de bronzeamento, ele proporciona isso. Isso é muito, é relativo, isso é muito importante. Não é mesmo? O que eu ganhei com bronze? Eu ganhei a minha independência financeira. Hoje eu trabalho aqui no quintal da minha casa. Eu faço os meus horários. Vamos supor que um dia eu não quero atender. Eu fecho tudo, fico tranquila. Né, meninas? Então, você tem muita flexibilidade de horário. Você vai atender seus clientes com o horário marcado. Então, o bronzeamento, ele é um negoção. Pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que querem empreender, façam curso de bronzeamento natural que vocês não irão se arrepender. Além de vocês devolver autoestima pra muitas mulheres, você consegue também o seu próprio dinheiro. Você não vai ficar pedindo dinheiro pro seu marido. Ah, eu preciso comprar um vestido. Ah, eu preciso comprar... Com o mesmo dinheiro que vocês conseguem no bronze, vocês conseguem comprar suas coisas. Eu acho que as mulheres precisam disso. Precisa ter sua independência financeira. Não ficar dependendo. Não quer dizer que, né, mas não ficar dependendo. Tenha o seu próprio dinheirinho. Isso é muito, muito, muito legal. Tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês. se inscreva aqui no canal. Deixa seu like, que eu vou estar gravando vídeos assim, semanalmente, pra vocês. Um grande beijos e até mais. Tchau, tchau!